Era uma vez uma empresa que não tinha o que esperava de seus fornecedores de telecom. Um dia, tudo mudou. Conheceu a Mega Telecom, que trouxe velocidade, segurança e soluções que faltavam. Trouxe também internet dedicada, telefonia, LAN-to-LAN e serviços customizados. 100% fibra ótica, equipe própria e simetria de banda. Sua empresa merece mais. Sua empresa merece Mega Telecom. Mega Telecom. Conexões Corporativas.